Como todo mundo sabe, o Brasil para quando um talk show de renome abre espaço para convidadas selecionadas comentarem os principais temas dos noticiários. Política, economia, ciência, nada é tabu para as meninas do Dan. Hoje, compondo o corpo docente das meninas do Dan, Geisa Ruda, Mulher Melão e pela primeira vez aqui nas meninas do Dan, com a sua opinião abalizada, experiente, tenho certeza, muito racional e educada, Dona Terezinha. Vocês estão gostando de participar das meninas do Dan? Eu estou adorando, né? As pessoas agora estão super consultando, sabe, para saber o futuro do país. Eu estou até me sentindo um pouco Chico Xavier, evidente, alguma coisa. Quando vocês viajam, quando vocês estão na rua, tomando café na padaria, pegando um avião, as pessoas param vocês e dizem, por favor, o que vocês estão achando da economia e tal? É, na verdade as pessoas perguntam se a gente é muito cara de pau, se a gente não tem vergonha na cara de falar um monte de abobrinha. Não é abobrinha, imagina. Mas a gente fala com o nosso conhecimento. Não, tudo é muito sério, gente, eu juro. Obrigado. Está tudo muito sério. Dona Terezinha, obrigado por aceitar o convite, eu sei que a senhora é muito requisitada, está com a agenda cheia e abriu um espaço para vir aqui hoje. Obrigado. Vamos ao primeiro tema. Semana passada completou um ano do maior vexame da seleção brasileira na história. Geisa Ruda, você acha que 7x1 foi pouco? Foi merecido aquela sova da Alemanha em cima do Brasil? Acho que foi merecido, porque a gente sempre se exibiu demais com o nosso futebol, que o nosso futebol era o melhor do mundo, isso há muito tempo atrás. Hoje o melhor futebol é o da Barcelona, com o Neymar, aquele lá. O Neymar é brasileiro. Mas o da Barcelona, porque a gente tem estudo de futebol, sabe? Que é a Barcelona do Messi e do marido do Gordinho. Não é deles, meu amor. Do Maradona. Barcelona. É o melhor time do mundo, é o do Maradona. A gente falou de seleção, não de time. Ok. Você acha que o Dunga, Mulher Melão, foi uma boa escolha pra conduzir a seleção? Eu acho que o Dunga era maravilhoso quando tava com a Branca de Neve. E confesso, confesso agora em primeira mão, depois daqueles 7x1, eu olho assim pra Alemanha de uma maneira diferente. Mas pra que você não olha assim? Ai, meu amor, pelo menos eu tenho fogo e você que é fria. Você acha que o Dunga é um bom técnico? Não. Acho que não. Acho que o Brasil precisa pegar um técnico novo, assim, que ninguém conhece. Assim, lá do bairro. Pra dar oportunidade. Lá do bairro? Da onde? Do bairro. Do bairro? Do bairro. Do bairro. O que você faria pra melhorar o futebol brasileiro, Geise? O que você acha que pode ser feito? Olha, eu não deixaria eles irem pra balada, que isso é muito ruim. Pra balada. Mas antigamente os jogadores aí... Olha, eu tenho uma ideia. Iam pra balada, comiam todo mundo. Eu acho que tem que liberar a visita íntima na concentração. Você já fez visita íntima pra jogador de futebol? Me deu uma amnésia aqui, meu bem, que eu não tô se aproximada. Bebe, bebe. Geise, se você já fez visita íntima alguma vez, dá uma risadinha. Nunca fui, eu sou sério. Ela é santa, né, meu bem? Não, eu não gosto de jogador. Jogador se acha muito. Eu gosto de homem mais simples. Ok. Dona Terezinha, a senhora acredita que tá acompanhando. O que a senhora acha da... O que a senhora acha da geração atual de jogadores de futebol? A geração... Só tem veado. Ai, Dona Terezinha, ia ter que salvar um pra mim, pelo amor de Deus. Ok, vamos para o próximo assunto. Olha aqui, polêmica no mundo virtual. O Facebook ameaça processar a rede FaceGlória. Primeiro pelo nome, não é? A rede social FaceGlória é uma rede social evangélica. E parece que causou polêmica ao proibir o beijo gay. Eu nunca sei direito se a pessoa proibiu o beijo gay mesmo, ou se estão dizendo que proibiu. Vocês frequentaram a FaceGlória já ou não? Não, nunca sei nem o que é isso. Ela é inteligente, eu quero que ela responda a respeito. Eu não sou inteligente assim, mas acho que montaram agora o FaceGlória. FaceGlória. Pra competir. É pra coisa de evangélico, entendeu? De evangélico, exatamente. O que eu quero saber de vocês é uma pergunta técnica. O Facebook quer processar o FaceGlória? Porque eles estão alegando que roubaram o nome e tal. Vocês acham que o Facebook tem base legal pra processar o FaceGlória? É, parece, né? Lembra um pouco? Tinha que mudar o nome porque é o FaceGlória. Eu acho que ela é tão ignorante que ela nem sabe que não existe FaceGlória. Existe? Existe, claro que existe. Gente, claro que não. Existe. Claro que não. Glória a Deus. Quem fez Silas Malafaia, né? Põe o print aí do FaceGlória. Tá vendo? Existe? Ah, existe nada. Me pôr. Que rede você acha melhor? Facebook ou FaceGlória? Facebook, claro. Eu acho que o FaceGlória. Você tá falando que o FaceGlória não existe agora? Ué, mas vocês tão falando que existe. Eu vou começar a acreditar, né? É, eu acho um erro. Você já pensou em virar crente alguma das duas? Eu já virei. Eu já fui, já frequento. Mas eu acho um erro. Os crentes quererem separar Facebook de FaceGlória. Se é todo mundo uma coisa só, por que não todo mundo se relaciona na mesma rede social? Pra que separar, dividir? Eu já fui e fiquei oito meses sem ela. Você já foi evangélica? Fiquei oito meses. E o que tem... É que tem que casar. É. Foi o seu recorde? Foi. Oito meses? Ai, eu... Quase me cortou. Olha, entendi. Mas quantos anos você tinha quando era crente? Coincidia, tem mais pouco tempo, tipo uns dois anos atrás. Dois anos atrás você virou crente? Virei, mas ninguém sabia. E por que desvirou? Ai, porque não deu, né? Eu preferi ficar no inferno, porque pelo menos não deu prazer essa vida. Mas você não podia nem fazer o scratch? Nada, porque é pecado. Tu chega a perder o rumo de casa. Vocês concordam com a proibição do beijo gay em alguma rede social? Eu acho que não, não tem nada a ver. Qual o problema? Já deu beijo gay? Uai, quem nunca deu, gente? Um selinho. Oi, eu nunca dei beijo gay. É um preconceito que não tem limites, não chega ao fim. E hoje a gente tem várias marcas aí agora que estão fazendo campanhas pra estimular um pouco as pessoas a abrirem um pouco a mente. Preconceito não tá comente. Tem que abrir tudo. Olha, acho muito legal a opinião de vocês. Eu compartilho dessa opinião. Cada um beija quem quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Claro. Vocês fariam um ato a favor do beijo gay? Com certeza. Então, por favor, beija o José Ruda agora. Ah, não, para. Por um bem maior, que preconceito é esse? Eu? Preconceito de nada. Beija, cacete. Ai, Jesus. Você beijaria o marmelão? Vai beijar como? De língua? Não! Porque ela não me excita, não tem nada contra ela. É, eu gosto de macho, tá? Ok, dona Terezinha, o que a senhora acha do beijo gay? Vem quando eu pego uma novinha. Nossa mãe, olha, esse assunto pode definir o futuro da nação. A presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião de emergência com o presidente dos partidos aliados e líderes da base no Congresso para discutir clima de impeachment. A Dilma, trocando em miúdos, está um negócio na mão com medo de ser impeachmada. Na opinião de vocês, existe risco de impeachment, Geise? Eu acredito que sim. Aliás, estão falando que em agosto, né, a nossa presidente vai abandonar o cargo. Ela disse que não largou o osso. Sim. Ela não largou o osso? Ela disse que não largou o osso. Ela caiu para casa para não largar o osso. Ela disse que vai até o fim. Impeachment é o que aconteceu com o Collor, sabe? Que o pessoal se reuniu para botar ele para fora. Mas a gente disse que para isso acontecer, todo mundo tem que votar para o impeachment. Então, aí entra eu. Eu sou super importante nessa hora, que eu posso ir lá convencer, né, deles quererem o impeachment. Tá bom. O que você faria para convencer a sua oratória? Então, como eu sou uma pessoa muito politizada, adoro político, eu tenho várias armas, sabe, de sedição. Você já saiu com político? Eu? Estava me dando amnésia. Que base legal, Geise, você acha que pode ser alegada para a Dilma ser impeachmada? Ah, acho que o mandato dela por si só, né, as coisas que ela prometeu e não cumpriu durante a sua eleição. A Dilma está fazendo hora extra no governo, já era para eu ter ido embora. Danilo, você viu o que aconteceu com o Collor essa semana? O quê? O Lava Jato, está saindo os carros tudo da casa dele. É Lamborghini, Ferrari, Porsche, Lava Jato. Você acompanha as notícias, você está por dentro. É, porque ele já foi do impeachment, né, e agora ele é senado e está assim, Lava Jato. Ele abriu um Lava Jato. E você acha que o Collor, que já foi impeachmado graças ao PT, inclusive, vai votar a favor? Caso tenha votação, ele vota a favor ou contra o impeachment? Ai, não sei. Se sabe do jeito que ele é cara de pau, ele deve votar até a favor. E você, Geise? Ah, eu acredito que ele vota contra, porque essa corte de políticos, um protege o outro. Mas se a Dilma for impeachmada, quem entra no lugar dela, mulher melhor? O Temer. Michel Temer, que a mulher dele é maravilhosa, inclusive. Você daria um beijo gay na mulher dele? Ai, com certeza. Ô, rapaz, Geise, você não quer? Jamais! Ai, tia, me salva! Vamos dar uma pergunta para as duas. Melão, Geise, como se escreve impeachment? Posso ver no Google? A primeira letra? I. Eu acho que é H, não? Não, não é H. E, hã? N. N. É. Ou M? Não, a gente está colocando aqui embaixo conforme vocês vão falando. I. M. M. P. P. I. I. T. T. M. M. A. Ok, a Geise é ruda, tá aqui embaixo. E você acha que é como? I. I. M. M. P. P. X. X. Não, X, não, C. C. H. H. A. M. Certinho. As duas acertaram. Ai, para de falar. Agora, dona Terezinha, eu preciso saber a sua opinião, tá? O que a senhora acha que tem que fazer com a presidente? Impeachment? Eu acho que deve dar uma surra. Próximo assunto. Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data está se aproximando. Vocês acham que as obras para as Olimpíadas ficaram prontas a tempo? Acredito que sim. Quando tem a ver com Olimpíadas, Copa, o povo trabalha rapidinho. Ai, meu bem, então se nós for na tua casa, porque das Copas até hoje tem aeroporto inacabado. Ah, mas a maioria foi feita. A maioria não é tudo. Mas eu espero que realmente fique pronto, que é para a gente receber bastante turistas, gastarem bastante dinheiro, deixar com a gente. Para deixar dinheiro? Deixar com você? Não, para o pessoal lá do Rio, do comércio. Vocês acham que o Brasil tem chance de ganhar ouro em qual modalidade? Daquela que pula na piscina, assim, que nem do Luciano Huck. Modalidade do Luciano Huck, tem chance do Brasil. Pulo, olha, você aí atleta que treinou anos, chegou a sua hora, hein? Traga o ouro para o Brasil do pulo da piscina do Luciano Huck. O que estamos esperando? Eu estou bem na dúvida, porque o pessoal do Brasil é muito esforçado, né? Mas, não sei, o povo está tão desanimado, né? Porque esse negócio de crise... Eu estou na dúvida também, você está de calcinha? Ah, depois eu te mostro de novo. De novo? Vocês viram, ó. Eu achei que essa tocha dela está muito aqui na melão, porque o fogo da melão é uma coisa absurda. É, meu bem, vou te queimar, né? Porque você está com inveja. O que você acha da tocha olímpica? Você queria ver de perto, acha importante? Eu queria ver a tocha, eu adoro esse negócio de tocha, fogo. Acho maravilhoso. Você tem respeito pela tocha olímpica? Muito respeito, eu acho que eu cuidaria dela com muito amor e carinho. Ok. Dona Terezinha, está empolgada com as Olimpíadas no Rio de Janeiro? Peguei para saber. Por nada, de nada. Olha, a notícia é a seguinte. Cientistas japoneses criaram polêmica ao transplantar uma cabeça de cachorro em um corpo humano. O homem cachorro, como chamaram, reagiu bem ao transplante e já consegue se locomover com certa dificuldade e até manusear objetos. Geise, você acha que é ético misturar duas criaturas, um ser humano com um animal? Você acha que é ético esse tipo de experiência? Não, acho totalmente bizarro. Mas como é que o cérebro do homem, o cérebro do cachorro é pequenininho, né? Como é que ele está fazendo as coisas? Quem está mandando? A ideia foi justamente essa. Ver onde o ser humano se encontra com o instinto animal. Tipo assim, homem cachorro, eu já conheci vários agora com a cabeça, assim. Você sairia com homem cachorro? Não. É muita maldade com bichinho, né? Maldade é você, querida. Me respeita. A maldade de cortar a cabeça... Eu amo cachorro. Não é a maldade de você sair com ele. A maldade é cortar a cabeça. A cabeça do animado. Tudo pra quando ela é homem. A maldade não é você que não sabe o cachorro, meu. É de cortar a cabeça... Aliás, tem mais dó do cachorro ou do ser humano? Do cachorro. Tem muito cachorro que é melhor que muita gente por aí. Concorda? Dona Terezinha, concordo pelo visto. Meu melhor amigo do ser humano é o cachorro. Essa notícia é mentira, viu, seu filho de uma puta? Realmente... É. A senhora me pegou. Realmente é a mentira que eu plantei aqui. É. Comigo não, viadão. Não vem que não tem. Muito obrigado. Muito obrigado por terem aparecido aqui no programa hoje e ter compartilhado as opiniões abalizadas de vocês com todo o Brasil. Quando o pessoal quiser parar vocês na rua, tudo bem? Você pode analisar as notícias para as pessoas, tudo bem? Eu analiso. Para você, Geisa? Tudo bem. Reclamações, tá? Para falar para mim que eu sou a voz do povo. Inclusive, teu bombom é maravilhoso, hein? A foto. Obrigado. Obrigado.